Música Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para as notícias de hoje Bom galera, é o seguinte, aparentemente vazou, assim, na verdade ele foi confirmado por uma atriz que trabalhou no jogo a sequência de Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn, para quem não sabe, é um jogo exclusivo do Playstation 4 feito pela Guerrilla Games A empresa que fez Killzone, muitos anos só fazendo Killzone, de repente deram a oportunidade de fazer um jogo de mundo aberto RPG E, né, eles fizeram um jogo incrível, né, Horizon Zero Dawn foi um grande sucesso, vendu 10 milhões de cópias O que é um número insano para qualquer jogo, mas ainda para uma nova IP é muito grande E aí, né, pouco se falava sobre Horizon Zero Dawn, na verdade a Sony pouco fala de qualquer coisa, a gente tem que ver, né, achar essas coisas A explicação não fala nada e aparentemente a sequência de Horizon Zero Dawn 2, né, de Horizon Zero Dawn, no caso, Horizon Zero Dawn 2 É incrível, espera até ver a sequência, você vai morrer, sem alguns segredos, você vai morrer Assim, vai morrer, tipo, né, de tão incrível que é, claro É tipo, ela meio que confirmou o Horizon Zero Dawn 2 sem a Sony ter falado nada e tal E aí, sumiu essa notícia, ninguém falou nada, não sei o quê E aí, mas pelo visto, Horizon Zero Dawn 2 está confirmado, pela atriz que está trabalhando no jogo Só que aí, isso entra em paralelo com outra parada que meio que me confunde Porque a Guerrilla Games, que é desenvolvedora desse jogo Nem a Guerrilla Games, nem a Sony, Playstation, ninguém deu nenhuma declaração sobre esse acontecido, tá O estúdio, né, que fez o Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games, colocou uma vaga de emprego Indicando que eles estariam trabalhando num jogo online, olha aqui, ó A vaga para desenvolvedor especializado em Java, lista entre as responsabilidades do emprego Trabalho em sistemas como matchmaking, torneios, clãs e placares de líderes Integrar os serviços de jogo com a Playstation Network e outros serviços de terceiros Então, a gente não sabe o que pode ser isso aí Porque eles estão fazendo um Killzone ao mesmo tempo que estão fazendo o Horizon Zero Dawn 2 Ou o Horizon Zero Dawn 2 vai ter funcionalidades online desse tamanho Não sei se eu gosto, assim, eu preferia, sinceramente, que eles estivessem desenvolvendo dois jogos, né Um pedaço da equipe em um ou outro Porque fazer bagulho de multiplayer no Horizon Zero Dawn desse jeito, tipo, competitivo e tal Eu acho que dá pra você fazer um cooperativo Chamar seu amigo pra entrar no seu mundo e você fazer as coisas lá Eu acho que isso é legal Mas fazer... Eu não acho que o Horizon combine com isso Mas, talvez, façam também Mas tá aí, então a gente tem duas coisas Tem a atriz que confirmou que a sequência está sendo desenvolvida do Horizon Zero Dawn E agora a própria Guerrilla Games botou na vaga de emprego Falando de jogo multiplayer online Vamos ver Bom, a gente sabe que amanhã vai ser revelado para o mundo o jogo novo do Star Wars Star Wars Jedi Fallen Order É claro que eu farei um vídeo aqui, mostrarei pra vocês, tudo bonitinho, tá Mas o que acontece A EA confirmou que o Jedi Fallen Order vai rodar na Unreal Engine 4 Ele não vai rodar na Frostbite Unreal Engine 4 pertence a Epic Games, tá Não é a Engine que a EA recomenda aos seus estúdios usarem A Frostbite, o que acontece Ela é uma Engine da própria EA E ela meio que obrigou, entre aspas assim Acho que foi Ela meio que botou como decreto lá dentro da EA Que todos os estúdios que a EA trabalha tem que usar a Frostbite Que é uma Engine poderosíssima Só que quando a gente vê os desenvolvedores falando Eles dizem que a Frostbite é um pesadelo pra desenvolver nela É, eu não sei Porque, é claro, né A gente não é desenvolvedor, a gente não entende isso Mas eles falam que é muito complicado desenvolver Ela tem muitos problemas Apesar de fazer gráficos lindos Ela tem muitos problemas A Unreal Engine 4 Na verdade, todos os Unreal Engine em geral Desde que foi criado Ela sempre foi considerada uma Engine muito fácil de trabalhar E também faz gráficos incríveis Então, eu acho que é um acerto Principalmente, né Que a EA bota esses prazos impossíveis Para as empresas cumprirem E eles ainda terem que lidar com uma Engine Que dá mais trabalho a gente fazer Melhor deixar os caras mexendo na Unreal Engine Que é o que os desenvolvedores entendem com mais facilidade E eu acho que com isso aí Tem mais chance desse jogo dar certo Do que se fosse com a Frostbite E agora a Microsoft Dando aquela alfinetada Em gente que você não imagina Para, normalmente a Microsoft Dá aquela alfinetada na Sony, né Com correr direto e tal E a Sony tá, né Meio que largou de mão aí Então toda hora Agora não Agora a Microsoft Está cornetando quem? A Google? Pois é Olha aqui, ó O chefe de marketing da divisão Xbox da Microsoft Mike Nichols Não prevê um futuro assim tão sorridente Para o projeto Google Stage Ele fala o seguinte Competição emergente como a Google Possui uma infraestrutura para a nuvem Uma comunidade como o YouTube Mas não possui conteúdos Não precisa necessariamente de um dispositivo o tempo todo Mas terá a melhor experiência Com o poder de processamento local Ele fala que a Google possui os meios Mas não o conteúdo Acrescentando que enviar um vídeo comprimido pela internet Não é o mesmo que ter hardware dedicado a renderizar cada pixel na tela Opa Sim 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 pra tudo Eu já falei isso aqui Mas realmente O que eu acredito que Assim A Google é Cara, é que é foda Esse negócio do Google Stage é complicado Porque a Google não explicou direito Esse que é a grande questão E quando você apresenta um troço Que promete horrores Promete coisas loucas, né E não dá detalhes Mostra que você não Não tá ainda tudo preparado ali Pra Google fazer o que ela promete fazer Principalmente a questão do catálogo Que jogos que ela vai ter Como vai ser o modelo de negócios Como vai ser os preços Tem muita coisa aí pra ver Muita coisa E realmente Enquanto os consoles E o PC Tem todos os jogos Basicamente, né Todos os jogos que saem Vai sair pro console PC Em geral Alguns, né Aqui e ali, ó Não estamos nem falando de exclusivo Estamos falando dessa base Os consoles já tem tudo O Google Stage já não tem nada É aquele negócio Se a Google começar a desenvolver jogos exclusivos Pro Google Stage Eu acho ótimo Se ela começar a financiar e desenvolver Se ela começar a comprar exclusividade Aí 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 O problema é muito grande Mas tá aí, ó Microsoft, ó Tum Cornetando Alfinetando A Google Então, galera E o Sekiro Da FromSoft É um jogo aí difícil pra cacete Né Da galera que fez Dark Souls e tal Chegou a marca em 10 dias Vendeu 2 milhões de cópias Só pra vocês terem ideia O Bloodborne demorou 2 semanas Pra atingir 1 milhão de unidades vendidas Claro que o Bloodborne Era exclusivo do Playstation 4 Então, né Obviamente o Sekiro Estando disponível em todas as plataformas Seria Venderia mais Mas é um recorde absoluto Pra FromSoft Né Dos resultados que o Sekiro fez Mostra que eles conseguiram alcançar Um público muito grande Fazendo um jogo de nicho Né Eu 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 acho muito legal Parabéns A FromSoft E a Activision também, vai Activision Financiar um jogo desse Não é algo Que a gente normalmente vê a Activision fazer Eles fizeram Fizeram muito bem Parabéns A gente tem que elogiar Quando tem que ser elogiada, cara Eu acho Sekiro saiu perfeito Sekiro, Sekiro, sei lá Bom, pra finalizar, galera Vamos falar mais um pouco Sobre a questão Do PSN ID Que agora você pode trocar A sua ID da PSN A Sony anunciou Que Se você Botar um nome Impróprio A própria Sony vai mudar O seu nome Tá aqui escrito, ó Se a sua ID online Agora for Temp XXX Essa alteração foi causada Por uma denúncia De outro jogador E uma investigação Por parte da sua equipe De moderação Com constatação Que a sua ID online Viola os termos Da PSN Só que tem um problema E aí eu não concordo Muito com isso Mas eles colocaram aqui Se você violar o termo Tem um termo de serviço Louco aí Porque o nome dela Parece com outra palavra Em outra língua Que poderia significar Algo que não pode Então aí eu já discordo Eu acho assim Beleza Você manda a notificação Olha só Pelo menos a primeira vez Se o cara ficar repetindo isso Ok Mas agora pela primeira vez Você bota o nome Ah não, tá tranquilo Botei o nome aqui Pra mim tá ok Aí você recebe a notificação Só Se o nome for alterado Pra tempo Sei lá o que Muda ele agora Porque quebra Nossas Nossas É Nosso termo de serviço Eu acho que seria mais razoável Do que bloquear O nome da pessoa pra sempre Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu